Bem-vindos ao canal do Zeke, quem é isso é o Hekekei Professora, é para copiar? Professora, você deve avali nota? Ah, é muita coisa para copiar, vou tirar foto Oi gente, hoje é o Hora de História, ainda bem que eu já vim preparado né? Vou já Pedro, não biscoito Não Professora, desde quando pode manchar durante a aula? Que absurdo Professora, posso ir no banheiro? Pra quê? Pra quê? Talvez, posso abrir a câmera secreta lá, o que você acha? Meu professor não vai apagando, meu professor não vai apagando que eu estou terminando ainda Professora, repita aí porque eu não entendi nada Vou repetir não porque você não estava prestando atenção Gente, dê joinha, dê joinha nesse vídeo que eu estou postando agora e editando e vocês se inscrevam no meu canal e compartilhem com seus amigos, por quê? Tchau 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 Tchau